Temas que afetam o dia a dia da população, assuntos relevantes para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária estão no Interesse Público. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão e cidadã do patrimônio público e do meio ambiente. Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal, quartas, 8h30 da noite. Interesse Público Federal, quartas, 8h30 da noite.